É justo que um trabalhador que perceba que ganha 1.904 já pague imposto de renda, enquanto que o empresário não pague nada, mesmo percebendo um milhão de reais, já que no Brasil não se tributa lucro. Com quem eu converso de economia, que me assessora, eles são unânimes. É como tal o Brasil vai quebrar. Eu falo, por que não fazer como o Trump fez lá? Eu sei que a economia é diferente. Ele reduziu exatamente o contrário do que a senhora falou ali, a carga dos empresários. Eu acho, a opinião minha, não tem que ter imposto de renda e fortuna, não tem que ter imposto de herança e nem tributar mais ainda essa área que a senhora citou ali. Porque o governo anterior da França fez algo parecido, o capital, o dinheiro, foi inclusive para a Rússia. Olha o absurdo que chegou. Então, essas medidas de tributar mais, tentar tirar de quem está produzindo as duras penas, que hoje não é a pena produzir, é para quem vender. O povo está sem poder aquisitivo. Eu acho, modestamente, a senhora vai ter opinião diferente da minha, parece que tem, né? E eu depender de mim, ninguém mais vai ser tributado, muito ao contrário. Buscar maneira de diminuir isso daí, porque como está, vai quebrar o Brasil. A Inglaterra, não sei se 15 ou 20 anos atrás, tinha uma carga tributária de 28% do PIB, passou para 21%. E acertou a questão também da fiscalização, que a fiscalização tem que existir, tem, que faz parte da área da senhora, mas uma fiscalização inteligente, sem buscar maneira, por parte de alguns poucos, de fazer uma pegadinha no tocante a quem produz. Eu acho que conseguimos fazer isso daí, nós podemos até quebrar o Brasil. Mais rápido, vai quebrar mesmo. Eu costumo chamar na área militar, chama-se risco calculado. A senhora está encurralada no canto, o inimigo deve ir dali, a senhora tem pouca munição. Bem, a senhora tira. Se o inimigo estiver ali, a senhora ganha a guerra. Se não tiver, a senhora já perdeu mesmo. Então, a questão da carga tributária nossa, imposto de renda, eu acho que nós devemos começar gradualmente, recuperar, recuperar esse confisco, na verdade, que ocorreu nos últimos anos. Geralmente, eu tenho dito que a minha proposta vai ser uma das piores. Por quê? Vai ser verdadeira. Tudo bem entender, se Deus quiser, elegemos um corrente ano agora, um homem ou uma mulher. Honesto, que é muito difícil no meu meio, mas teremos um homem ou uma mulher. Honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota. Honesto, que é muito difícil no coração.